Pode vir mulher, viu? Tá combinado, eles vão lembrar de você, viu? 7 e meio, vai começar a quadrinha Viu? Vá, o cabaré foi pequeno pra mim, o cabaré Quantas pessoas tá aí com a gente, hein? 83 Vocês viram o caminhão lá, cheiro de caminhos? É a segunda banda? É a Bebison, é? Segunda banda de edição, ele mesmo Veio sim, foi que você fez me Ó gente, presta atenção A cantora que eu amo aqui, que eu assisti quando eu era pivetão E aí era a banda Bebison, maravilhosa E aí ela saiu da banda de 18 anos, não foi, gente? Isso sim 18 anos, acho que brigou com o irmão, não sei o que perto foi E aí agora voltaram pela primeira vez Depois daquela live, não foi? Sim Aqui no São João da Vida, vocês vão pirar, a Bebison O Nordeste conhece, o Brasil vai conhecer outro Obrigada pelo convite, amor Oi, mãe, quem vem aqui? Cadê ela? Que Deus A sua mãe, eu tenho a mão A sua mãe, eu tenho a mão Mas pra mim, você viu, a mulher que disse foi a minha mãe que chamou E botou aqui dentro Mas daí, vai vir com lá, hein Vai dar o chavinho aí, né? Eu amei, eu amo Vá, vou olhar a estrutura, viu? Não vai caber não A minha mãe tá aqui não Não vai caber não A minha mãe tá gravando, eu já falava com vocês Beijo, até mais tarde, viu? O Leandro sempre tá presente, achou ser tão chato Se não é chato, desportado Aqui é pra essa alimentação Marinha Coxinha, que nós sempre presente Marinha Coxinha tá pagando aqui, hein? Que eu não vejo um tostão de vocês, hein? Então sobe e saiba dessa marca, meu Tá bom Cadê? Tá lindo, ó Aqui é o quê? Plantaram milho, ó Nossa, mas tá lindo, velho Tá lindo E eu tinha botado tanto perfeito Tá vindo aí Aí os banheiros, né? É, os banheiros Aqui, gente, aqui é a vila Sabe? A vila onde eu nasci Então a gente constrói tudo isso aqui Num lugar que não tem nada Tá vindo assim Tá uma coisa bem cultural Vamos, amor Vamos curtir hoje, né? Vamos Cadê o seu avô? Vai Tudo bem? Tudo bem? Tá bom? É simpático demais Olha lá Olha lá Viu? Só pra mandar no chamele Viu? Olha aí, galera Tá um cigarro do ouvido, né? É Tá com o que é, né? Barreirinha, moleque Barreirinha, moleque Olha, amor Essa aqui já não tinha ontem, ó Essa aqui já não tinha Ia ficar um negócio bem feio Eu disse, como assim você vai ficar aqui? Tá piado, botar umas palhas Em homenagem a Luiz Gonzaga A gente fez a primeira casinha dele Vem ver Ele morrou A gente não, né? Eles fizeram A gente não, né? Eles fizeram O que vocês fizeram foi? Gostou um prazer E a gente... A gente chegou aqui Me deu a mão na massa Porque a gente tá conseguindo, né? A gente tá vendo a mão na massa Mentira Mentira A gente chegou de Recife Já passou a noite sozinha Mas a noite tão aí, né? A gente chegou aqui A gente está esperando Você botar a gente na lista, né? Olha que bandidinha Que bandidinha safada Chegou de trabalhar A desculpa é Ajudou Ganhou a entrada Tá vendo? Eu não tenho moral nenhuma Pode agitar Eu já botei, mulher É É É Olha Olha O que você tá fazendo aí? Eu amei, cara Dica Top, né? A gente botou a mão na massa, viu? Ele é namorado dele Ele é namorado, cara Ele é namorado, cara Ele é namorado, cara Ele é namorado, hein? Ele fica com ele Ele é namorado, hein? Ele tá comprometido Fala que ele tá na vida a ver É Mentira Tá comprometido Tá levando galho até sair Mentira Carro de osso É o Nivaldo É o Nivaldo É o Nivaldo São quantas pessoas aí assistindo? 90 Fiquem aí Que eu vou mostrar o caminhão Cheio de caminhos pra vocês Olha o poço que eu fiz Ele fez um poço Ele fez um poço Em três horas da noite Tu namorou com o Lucas Que a gente tava dentro do homem Juntou a live Meu Deus Eu te amo Como é seu nome? Valente Parece que o nome não falou de série nesse mesmo Parece que a gente tá tirando a festa É É Tá ruim de Recife Eu paguei seus caras pativando gols Eu não consegui tirar foto contigo Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi Cadê o meu povo de novo? Cadê o meu povo de novo? Até que tá muita pessoa É mesmo Me crie Eu peguei pra vizê e ficou Ficou lindo Ficou lindo Ficou lindo cara Ficou Ficou Não sei o que dizer não Ficou esteticamente Sem palavras Sem palavras Olha isso aqui Isso aqui tinha nota pele Esse é o pilãozinho Entendeu? Isso aqui usava muito Só que o maior Pilão pra quebrar tudo É o Nivaldo trabalhando querida Muito bem Ó Esse aqui é o namorado de Elifão Estão juntos há um tempo É a da Carol chata é? Fala 90 mil pessoas aqui Você tá morta? É mano É a da Carol fez exclusiva Ai ótimo Muito bem Vamos Tchau Vou terminar o cabarelo Cadê aqui? Ah vamos lá no cabarelo Tá montando aí Aqui é o que isso? Você vai conseguir terminar isso pra sete horas a noite? Sim Aqui é o que? Aqui é o que? Aqui é o que? Aqui é o que? Olha, apareceu, sujinho. Coisa boa. E aí, o que é que temos? O que é que estamos fazendo aqui? Almoçando. Ó, responsável pela área VIP aqui, ó. Podem ir lá na revetira dela. Podem estar rei. Aqui, aqui vai ficar o barco. Aqui, aqui vai ficar o barco. Aqui vai ficar o barco. Aqui vai ficar o barco. Aqui vai ficar mais perto. Fiquem aí que eu vou mostrar o caminhão de prêmios pra vocês. Quem não viu ainda, eu vou mostrar de novo. Entendeu? Sem massa. Tem bicicleta, tem carro, tem moto. Tem duas motos pra mim. Vamos lá, vamos julgar mais um pouco. Olha, misericórdia. Aí, a grande decoração foi essa casinha, né? Sim, eu gosto também, menino. Mas tudo bem, eu acho que tá no espírito do São João. Eu acho que o São João tem que ser... É... Tem que ser isso. Tem que ser chita. Tem que ser palhação. Sabe? Mais de 1.200 metros de chita. Tem que ter entrada de ar. Mas a gente aprende. É a entrada de ar. Você gosta, né? Tá meio doido. Que homem mais bonito. Repita o nome que eles não entenderam. Que homem mais bonito, viu? Que homem mais bonito, viu? É... É... Ágata Maia de Malanjo. Oxe, minha filha é com o Lucas. A filhada de Carrinhos Maia, Neto de Maria Maia e Neto de Vizinho Maia. Eita, cara. Eita, meu pai. Vai ter direito até a herança agora. Liga. Saiu de onde? Recife. Meu Deus. Você trouxe ela, foi mãe? Sim. Foi? Foi por dia, noite aí com gente. Foi mais, né? Você é bonita, né? Um olhão bonito. Obrigada. Quantos anos você tem? Tenho sete. Olha! Como é que pode? Nossas crianças que já tem... Sete anos atrás que faz estar grudado e tudo. Sim. Me deixa ter que abraçar aqui, tô ao vivo. Ah, meu Deus. Beijo. Meia noite, viu? O Rafa está escondendo o senhor, pra não levar Carol. Deixa ela sair, vem. Tá assim, hein? Não. Tá na loucura. Hein, Shen? Ó. Ó. Vai ficar batendo ali, esse negócio. Mas vamos, Rafa, esse negócio. Vai sair agora. Não, amigo. Mas pode ficar assim, não. Rafa tá tudo que é lá. Vai, vai, vai. Vai sair. Parece que o negócio tá solto. Não, não falou nem do nome, não. Eu falo daqui, olha. Não, mas tá aí. Aqui é um pouquinho. O gaguejo, não. Arruma esse negócio aí, né? Não, mas fala nesse carinho. É, vem. É, vem. O negócio tá solto, porra. O negócio meio... Parece que... Eu vou ver com ela, hein? Eu vou ver com ela. Eu vou ver com ela, assim. Eu vou arrumar como, mano? Claro que tá. Vamos lá. Vou humilhar em rede nacional, viu? Vamos. Eles estão aí ainda, hein? Tem... 89 mil. Vai ao vivo, é? É ao vivo. Pode arrumar aqui, não viu? Ó, gente. Vocês não arrumarem tudo mais lá embaixo, viu? Eu vou botar o Instagram dele, que vocês denotarem o Instagram dele. Não, passei seu pau, viu? Eles flambarem. Eu sou funcionário dele. Toma aqui. Tchau. 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 E aí